Boa tarde, pessoal. Estamos de volta para a segunda etapa desse nosso primeiro dia do encontro. Novamente, gostaria de avisar a todos os participantes que o evento está sendo gravado. Todas as câmeras e microfones estão desligados. Caso você queira não queira aparecer na gravação, é só manter eles desligados e fazer suas perguntas na sessão de perguntas e respostas no link no ícone acima, de PIR. Ao longo das apresentações, fiquem à vontade já para mandar suas perguntas e na sessão responderemos. Nesse momento... Opa, tem alguém com algum áudio ligado aqui? Só um minutinho. Pronto. Desculpa. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar a Laysa, nossa encarregada de dados da Fiocruz. Muito obrigada pela sua participação. Tá, Laysa? Então, com a palavra, por favor. Tem um microfone ligado aqui? É o meu. É o meu. Tá ligado, não? É, tem alguém falando com você no momento? Pronto. Boa tarde a todos, eu quero agradecer essa oportunidade de participar do décimo encontro da rede de pesquisas clínicas da Fiocruz. Eu estava tentando lembrar, eu já participei de um, que a gente discutiu o termo de consentimento. Agora, eu não lembro exatamente o número do encontro que nós fizemos no IFF presencial. Foi muito interessante, uma oportunidade rica de aprendizado. Então, eu fico muito feliz de a gente ter essa oportunidade de tratar aqui dos dados sensíveis e em pesquisa clínica, né? É um recorte super importante na Fiocruz e é o nosso material de trabalho quase que diariamente, independente de onde nós estejamos trabalhando na Fiocruz. A gente está sempre falando de saúde, e a gente está falando de saúde de dados sensíveis em larga escala, né? Nós temos bancos de dados e dados em quantidade exponencial. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre essa nova realidade da LGPD e como usar isso na área da saúde, especialmente no nosso desafio, enquanto Fiocruz, de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Pode passar, Marcela? Eu só estou trazendo isso aqui para fins de orientação, para quem tem interesse em se aprofundar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é conjugada, né? Nós temos que trabalhar com ela e com a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, o próprio Código Civil e a emenda constitucional que trouxe a alteração na Lei Geral de Proteção de Dados, conferindo o direito fundamental, conferindo status de direito fundamental, a privacidade e proteção de dados. Então, enquanto instituição de saúde, que defendemos o direito fundamental à vida e à saúde pública, nós agora nos tornamos guardiões desse princípio fundamental, desse direito fundamental, que anda bem casadinho, bem junto com o direito à saúde e à integralidade, que é o direito à privacidade e proteção de dados. Pode passar, Marcela, por favor. Bom, nessa toada aí de proteção de direito fundamental, eu quero fazer uma ressalva dos princípios que regem a Lei Geral de Proteção de Dados. São princípios super conhecidos nossos, e eu vou fazer um destaque aqui especial ao princípio da não discriminação. Então, quando nós trabalhamos com dados sensíveis, esse tem que ser um norte para todos nós. O princípio, os dados que nós trabalhamos, as informações que nós agrupamos, e elas são os insumos de pesquisa, não podem, em hipótese nenhuma, serem fatores discriminatórios. Então, aqui é um destaque importante. E a outra questão que eu faço, um sinal aqui, eu assinalo de forma destacada, é a finalidade e a transparência. Então, nós temos que ter uma finalidade específica para trabalhar com dados e com dados pessoais sensíveis, e o princípio da transparência, pensando que uma instituição como a nossa, que trata de saúde pública, e uma instituição estratégica do Estado, do Estado brasileiro, então nós temos que trabalhar também com essa perspectiva da prestação de contas e do retorno social. Bom, pode passar, Marcela, por favor. Rapidamente, o conceito de dados pessoais pode ser visto sob dois prismas, né? Um ponto de vista reducionista, que a gente vai ver que são os dados meramente especificados, dados pessoais que identificam diretamente uma pessoa, e um dado mais expansionista, que é o que eu vou colocar aqui para vocês, que ele tem uma abrangência maior na literatura, na jurisprudência, e é o dado que a gente vai trabalhar de forma mais especial. Pode passar, Marcela? Então, o dado reducionista, a gente vê aqui de forma bem didática, que são os dados que a gente já tem costume de ver. Então, são dados pessoais, CPF, RG, endereço, CEP, telefone, e são os dados que a gente tem costume de trabalhar, quem está na assistência e quem está na pesquisa clínica, os formulários, os cadastros, os prontuários, eles são todos facilmente identificados. Então, aqui, quando você pega o meu CPF e o meu RG, você consegue ver o número do meu CPF, o número do meu RG, o número da minha matrícula, me identifica como Laysa Daniela e Nunes de Assunção. Já no critério expansionista, que é o que a gente vê nessa tela agora, você tem situações diferentes para identificar uma pessoa. Então, se alguém não me conhece pessoalmente e ouvir essas palavras aqui do jeito que elas estão postas, pode ser que eu não consiga ser identificada. Mas para quem me conhece, quando juntam essas palavras todas, é possível que a minha identificação seja imediata. Então, atleticana, protestante, Fiocruz, mineira, branca, advogada, analista, encarregada de dados. Então, quando você coloca todas essas palavras aqui juntas, vocês conseguem me identificar. Então, eu chamo a primeira atenção aqui sobre a importância do conceito alargado, mais dilatado, porque a gente trabalha com dados sensíveis, a pesquisa trabalha com dados sensíveis. Então, quando a gente aplica um questionário ou trabalha num roteiro de entrevista, às vezes as perguntas não têm exatamente a identificação do usuário, mas tem qualificadoras, algumas descrições que, apesar de não serem diretamente associadas àquela pessoa, quando elas estão agregadas num banco de dados conjunto, você consegue fazer a identificação dela. Então, lembrando que nem sempre o dado pessoal, então, será apenas o dado de documento, de endereço e telefone, mas todos os elementos que podem levar à identificação de uma pessoa. Pode passar, fazendo favor, Marcela. Eu já acabei respondendo a diferença entre dados sensíveis e dados pessoais. Então, os dados sensíveis vão ser sempre aqueles que a lei vai designar quais são, né? E o tratamento, por que que eles são sensíveis? Porque eles podem conter informações que geram discriminação no contexto social, no contexto da saúde. Então, sempre nessa perspectiva de que essa proteção de dados deve visar a integralidade, a proteção do indivíduo. Pode passar, por favor, Marcela. A lei vai falar quais são os dados sensíveis e são só esses. Pode passar, Marcela, por favor. A lei vai falar no artigo 5º, inciso 2, que dado pessoal sensível são os dados relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa. Então, esses dados são dados pessoais que a lei considerou como sensível. Por que que eu tô falando que são só esses? Esse artigo, ele é categórico em classificar esse tipo de dado como dado sensível. Outro dia, uma pessoa perguntou se o CEP, o CEP da pessoa, o lugar onde ela mora, pode ser um dado sensível. E explicou, dependendo do lugar, da localidade que a pessoa mora, ela pode ser discriminada em razão do lugar. Faz sentido, né? A gente sabe que faz sentido, mas não é o que a lei que determina. Então, apesar de, porque esse dado de CEP pode ser modificado e o dado da cor, da etnia, o dado genético, a questão de saúde ou vida sexual, esses dados não são mudados. Então, esses, sim, são capazes de trazer discriminação que causam danos ao titular dos dados. Então, nós vamos tratar esses dados de forma diferenciada. Pode passar, fazendo favor. A NPD trouxe no início, no meio desse ano, em junho desse ano, uma cartilha que fala sobre tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e de pesquisa. Depois, essa apresentação vai ser disponibilizada e o link para acesso a essa cartilha está aqui. É interessante dar uma lida. Pode passar, por favor. Esse documento que a NPD soltou trouxe algumas elucidações importantes e é claro que a gente não vai entrar aqui no conceito em si, mas a LGPD considera estudo e pesquisa como um termo mais ou menos correlato. Então, há alguém que, há algumas pessoas que vão falar assim, não é a mesma coisa, mas para fins de interpretação da LGPD, quando a gente estiver falando de estudo e quando a gente estiver falando de pesquisa, a gente está falando de estudo de tratamento de dados sensíveis ou de dados pessoais para fins acadêmicos e realização de estudos e pesquisas. Então, sempre ter essa perspectiva de um alargamento aqui, desse termo estudo e pesquisa na LGPD. é claro que eu estou delimitando aqui a Lei Geral de Proteção de Dados. No mérito, a gente sabe que tem diferença. E aí, alguns pontos super importantes que a Lei Geral de Proteção de Dados já destaca e que corroboram com os processos da pesquisa e a gente vai ver logo aqui na frente com as questões éticas que devem ser avaliadas sempre do ponto de vista do participante da pesquisa que é o nosso titular de dados para a LGPD. Então, uma coisa importante, a lei não elege a anonimização como a forma, o ideal para fazer em todas as pesquisas, mas ela vai fazer uma ressalva no artigo 13 que sempre que for possível trabalhar com anonimização e pseudo-anonimização. Anonimização, evidentemente, você encobre, você não tem a possibilidade teoricamente de chegar no titular daqueles dados no participante da pesquisa. e na pseudo-anonimização você pode usar um método, uma ferramenta que empregue algum esforço para reverter essa custódia de guarda e você poder identificar. Tem situações que isso é importante, porque você está trabalhando, por exemplo, com dados de saúde, com pesquisa genética e você tem um potencial risco para aquele participante, para aquele titular de dados, então saber exatamente de quem são aqueles dados e até ter uma orientação mais específica para tratamento é importante. Então, por isso que a lei não elegeu a anonimização como um fator necessário e principal, porque nós temos situações que a identificação pode ser necessária, mas isso é quase que exceção, nós trabalhamos na maior parte das vezes com dados que não carecem mesmo de identificação no grosso e a gente considera que aqueles que precisam precisam também dessa salvaguarda importante. E eu quero fazer antes de passar para o próximo slide, volta só um pouquinho Marcela, eu quero só fazer esse destaque do parágrafo segundo sobre a responsabilidade que o órgão de pesquisa aqui, e eu vou falar disso lá na frente de novo, guardem esse parágrafo segundo que para fins da legislação de proteção de dados, o responsável pela custódia, segurança e tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis é a instituição de pesquisa. Lá na frente a gente tem uma consideração da resolução do Conselho Nacional de Saúde, da CONEP, do sistema CEP-CONEP, que implica o pesquisador como responsável pelos dados captados na pesquisa, e aí a gente vai ver se isso tem alguma contradição em si. Pode passar, Marcela, por favor. Eu fiz aquele destaque no início sobre os princípios que regem a pesquisa clínica e a proteção de dados, eu quero aqui sempre trabalhar, vou fazer esse destaque aqui dentre outros princípios, a segurança e da prevenção, lembrando sempre que o nosso trabalho tem que conferir segurança ao participante da pesquisa e nós temos que adotar medidas que salvaguardem esses dados, esses bancos de dados e a integridade e integralidade do participante. Pode passar, Marcela, por favor. Já entrando nessa discussão um pouco ética, que eu acho que é super importante nesse fórum que a gente está participando, a LGPD não exclui a análise ética e ela não pode realmente fazer isso porque são ciências, são disciplinas complementares, a LGPD vai trabalhar primordialmente na proteção e na privacidade de dados, dos titulares de dados, e aí nós estamos falando desses titulares, os nossos participantes de pesquisa, então o direito dos participantes, eles estão intrinsecamente relacionados aos princípios e as finalidades da LGPD, de igual forma os padrões éticos contemplando aqui esse olhar mais integral da dignidade da integridade do participante da pesquisa, então é um ciclo, ele não se fecha, ele é um ciclo que vai e volta, lembrando que a proteção de dados e privacidade ela não exclui a eticidade do projeto que está sendo desenvolvido. Pode passar, Marcela. Nesse sentido, é plenamente possível que o consentimento para fins da LGPD possa ser dispensado porque a LGPD traz algumas hipóteses que podem ser de dispensas de consentimento, o que a gente chama aqui na pesquisa de termo de consentimento livre esclarecido, mas do ponto de vista ético, esse termo de consentimento ele é estritamente necessário, então a LGPD não exclui em hipótese nenhuma a necessidade do consentimento para estudos e pesquisas, então ainda que a LGPD fale que o regime jurídico possa ser um pouco mais flexível, na prática nós temos que considerar sempre o aspecto ético da pesquisa e no nosso contexto atual, até o presente momento, nós estamos falando do sistema CEP-Conep, pode passar fazendo favor, e aí a NPD destaca alguns padrões éticos que são aplicáveis aos estudos e pesquisas por órgãos de pesquisas, então nós temos aí no caso de pesquisas com seres humanos a aplicação dos padrões éticos já estabelecidos pelo sistema CEP-Conep, sempre privilegiando o direito do participante na perspectiva de integridade e dignidade daquela pessoa dando o enfoque da privacidade e da proteção de dados que agora, com a LGPD e com a emenda constitucional, trouxe esse conceito, esse princípio, esse direito ao status de direito fundamental, participando também em algumas situações, podendo também serem contempladas aqui o sigilo das informações profissionais, nós temos aí o sigilo médico, por exemplo, então isso deve ser preservado e respeitando os limites das determinações éticas, então é também uma cadeia que eu não consegui fazer redonda, mas acho que dá para vocês entenderem que esses padrões são aplicáveis e eles são sistêmicos e eles se organizam entre si. Pode passar, por favor. Eu quero só fazer um destaque aqui nesse slide sobre a importância do consentimento, né, a gente precisa sempre preservar os direitos e liberdades individuais, né, então o consentimento tem essa perspectiva, o termo de consentimento e o consentimento, a palavra consentimento que é usada na LGPD, sempre nessa perspectiva de preservar a integridade dos participantes de pesquisa. Então, no documento da NPD, né, a gente pode achar lá que o processamento de dados pessoais sem consentimento do titular ou de seu responsável, ele é proibido, ainda que você tenha flexibilidade de dispensa do consentimento, quando ele não é aplicado com a base legal correta, ele está em desconformidade com a lei. Pode passar, Marcela. E aí, a exceção, né, para aplicação do consentimento, é claro que nós temos situações em que o consentimento não é possível de ser aplicado, né, e aí a lei também trouxe clara quais são as exceções para dispensa do consentimento, né, quando tiver como condição de privacidade, segurança da informação e confidencialidade, então, sempre que os dados sensíveis, né, a exceção de consentimento para dados sensíveis, ele pode ser considerado indispensável sempre que houver risco à privacidade e à segurança da informação e à confidencialidade dos participantes, e foi o que eu disse há pouco, né, os dados sensíveis sempre na perspectiva da não discriminação, então, dependendo daquilo que vai ser tratado, o participante da pesquisa, o titular de dados, ele precisa entender qual o risco que ele está correndo e minimizar ao máximo esse risco para não afetar a dignidade do participante. Pode passar, por favor. A mesma coisa, eu já falei aqui que esse pedido de dispensa de TCLE, ele pode, eu gosto dessa frase do professor Danilo Doneda, que a despeito de não ser pesquisador de saúde, da área de pesquisa clínica, especialmente, ele era um jurista, vai fazer um ano agora que ele morreu, ele falou num artigo que ele escreveu com o professor Maurício Barreto do SIDAC, sobre essa questão do consentimento, então ele coloca aqui que o pedido de dispensa é fundamentado, deve ser fundamentado e avaliado nos termos de responsabilidades assumidas pelos pesquisadores para mitigar, para diminuírem todos os potenciais riscos e assegurar os direitos do participante, incluindo os procedimentos voltados à confidencialidade e à privacidade dos titulares de dados, à proteção da imagem e à não estigmatização de indivíduos ou de grupos, então é super importante a gente trabalhar nessa perspectiva de que a dispensa de TCLE deve considerar em muito a fundamentação e deve ser precedido de uma análise do sistema CEP-Conep, sempre que, e aí voltando no que eu já disse lá atrás, sempre que for possível também trabalhar com meios que garantam e resguardem ainda mais a integridade do participante e a anonimização é, de fato, uma possibilidade que deve ser considerada sempre que for possível. Pode passar, Marcela, por favor. Aqui também um destaque importante na LGPD do artigo 13, que os órgãos de pesquisa podem ter acesso à base de dados pessoais que serão exclusivamente dentro do órgão ou estritamente para a finalidade de realização de estudos, pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, sempre que for possível usar a pseudo-anonimização ou anonimização. E aí, é importante o destaque que para a LGPD dado anonimizado não é dado pessoal, então o seu caráter tem um caráter científico e de usabilidade dos dados de forma mais segura. Um bom exemplo que a gente tem na Fiocruz hoje, e não é pesquisa clínica, mas é uma pesquisa mais sofisticada e mais nesse nível de bancos de dados muito grandes é o próprio CIDAX, que trabalha com a criptografia, com a anonimização, e isso traz segurança aos participantes, aos donos daqueles bancos de dados, aos titulares daqueles bancos de dados que não serão identificados e que cujos dados servirão para a promoção de políticas públicas. Então, você tem a finalidade e o uso de forma bem coerente, bem conectado com a lei geral de proteção de dados. Pode passar, por favor. É importante a gente trabalhar com segurança nos nossos processos de trabalho, nem sempre nós teremos grandes volumes de bancos de dados ou de dados pessoais e dados pessoais sensíveis como o próprio CIDAX, mas a gente sempre trabalhará, a pesquisa sempre terá como matéria-prima dados pessoais, dados genéticos, dados biométricos, enfim, uma gama de dados pessoais e dados pessoais sensíveis que precisam de um alto nível de segurança da informação, privacidade e uso ético dos dados. Então, é importante a gente entender sempre que a utilização de um banco de dados, ele deve estar muito atento à ética e à finalidade que a pesquisa se propõe. pode passar, Marcela, por favor. E aí, eu já disse, já dei uma deixa no interior, para a LGPD, a responsabilidade pela guarda, processamento, coleta, todo o tratamento de dados pessoais e especialmente de dados pessoais sensíveis é da instituição. Inclusive, eu ouvi aqui em Brasília, nesses dias, de um diretor da NPD, que a NPD nunca vai punir uma pessoa física, sempre uma pessoa jurídica. Então, toda custódia de tratamento de dados, ela é em nome da Fiocruz. Mas aí, eu faço uma ressalva que não está só amparada no sistema CEP-Conec, que o sistema CEP-Conec vai considerar que o responsável daqueles dados, daquele banco de dados, é o pesquisador, coordenador da pesquisa que está registrada na plataforma Brasil. E ainda que haja, por exemplo, um vazamento de dados, um problema que implique, por exemplo, na responsabilização e indenização de um titular de dados, a Fiocruz responderá, mas nada obsta que ela, em procedimento interno, procedimento administrativo, de sindicância, processo administrativo, tenha uma ação de regresso contra o servidor, contra aquele agente público que deu causa. Então, elas não são, a lei não é contraditória, não é, não contradiz, né, a resolução do Conep, alguém que vai falar assim, não, mas peraí, lei é superior à resolução, claro que sim, mas é que como a gente tem trabalhado muito com a questão ética, a gente tem usado sempre a disciplina do Conselho Nacional de Saúde das Resoluções para fins de solução de questões éticas, e o que eu estou afirmando aqui nesse momento é que não há uma contradição entre a lei geral de proteção de dados e essa questão de análise ética do sistema CEP-Conep. Pode passar, Marcela. Eu acho que eu estourei um pouco o tempo, mas é isso, eu quis trazer alguns conceitos, assim, ainda que não muito profundos sobre a questão de dados sensíveis e a nossa responsabilidade enquanto gestor de bancos, gestor administrativo, e pesquisador sobre a custódia e tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Agradeço muito essa oportunidade e eu continuo à disposição, Marcela. Daiane, obrigada. Laysa, muito obrigada, viu, pela sua palestra incrível, um tema super relevante para a gente, né, e para a pesquisa clínica, então, conto com você aí, pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, na sessão de perguntas e respostas, nós vamos encaminhar tá bom, muito obrigada, viu? Tá bom, obrigada a você. Eu fico aqui ainda? Eu vou, pode se puder ficar, tá, é porque eu vou precisar sair daqui, daqui a 20 minutos, porque eu vou para o aeroporto, eu vou ficar aqui. Às 3h20 é a nossa sessão de perguntas e respostas, se você quiser clicar com a gente. Então, depois a gente pode encaminhar as perguntas para você, tá bom? Tá bem, eu fico aqui mais um pouco. Obrigada, Laysa. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Bom, então, dando sequência, nós vamos convidar a Vanessa Jorge, a nossa coordenadora de informação e comunicação da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação, que é a VPEIC, para falar um pouco sobre ciência aberta e compartilhamento de dados. Prazer, Vanessa, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa tarde. Também queria começar agradecendo aqui o convite para estar aqui, né, nessa rede, falar que é uma satisfação, né, estar aqui, né, participar desse momento, mas também trabalhar muito próximo de todo o grupo que, né, que vem participando da coordenação dessa rede, tanto da Fiocruz Pesquisa Clínica, quanto da rede Fiocruz Biobancos, e eu acho que hoje pela manhã ficou muito claro, assim, o quanto que esses temas estão integrados, estão, né, se conversam e quanto a gente tem construído juntos, né, porque esse é todo desafio, muitas vezes, de integração e a gente sente que isso vem sendo feito de forma muito interessante. E também já parabenizar a Laysa pela apresentação, porque eu acho que ela dá base para várias coisas que eu vou falar aqui agora e eu tenho certeza também que eu acho que as falas vão apoiar a Carmen, o Leandro, depois as falas que vão suceder, porque todas elas estão muito relacionadas. Como a gente está aqui nesse ambiente, eu trouxe um pouco também de uma forma um pouco mais conceitual para começar essa nossa conversa, né, entendendo que isso aqui está para além, dos muros da Fiocruz, né, é um evento aberto, é recuperar o próprio conceito de ciência aberta, né, que não fala somente, né, que é alguma coisa, que fala de diversas práticas, que diversas dimensões, não é uma coisa só, a ciência aberta não é só compartilhamento de dados, a ciência aberta é acesso aberto ao conhecimento, é recursos educacionais abertos, é software aberto, é hardware aberto, é um conjunto, é ciência cidadã, é uma devolutiva para o paciente, é um trabalho, né, de trazer esse paciente para dentro e para colocar as questões de pesquisa, e nessa figura, assim, é um pouco de também olhar para as bases, né, o que que, o que que, por que ciência aberta, o que que traz, né, o que que nos leva a pensar na própria ciência aberta, toda a questão ética que eu acho que também já foi mencionada aqui tanto pela Ana Paula e Laysa, mas também toda a questão de integridade, toda a questão, né, de pensar sistema de avaliação, que eu acho que também foi mencionada aqui por Daiane de manhã, a partir de uma pergunta da Daniela, né, e trouxe já algumas questões, então, isso tudo está dentro desse contexto de refletir, né, sobre os processos científicos, como eles acontecem, como eles estão acontecendo, né, e como é que a gente pode torná-los mais colaborativos, né, mais responsáveis, mais reprodutivos, né, e isso então faz parte do que é a ciência aberta, né, o porquê então ciência aberta, porque a ciência ela é a base para o progresso humano, e aí ela precisa andar mais rápido, ela precisa ser eficiente, a gente precisa ser eficaz, a gente precisa, né, ter certeza daquilo que está no artigo científico, né, que aquilo realmente foi feito a partir de uma pesquisa, então, tem várias questões aí que a ciência aberta vem apoiar e vem ajudar a refletir, né, sobre possíveis falhas ou possíveis questões aí que a gente vê muitas vezes, mas que podem ser solucionadas a partir de alguns processos mais abertos, né, e também para responder problemas globais, a gente hoje vive, né, um vírus que, né, que chega lá, que começa lá na China a se manifestar, vai ter impacto profundo em todo o planeta, e aí a gente, então, precisa pensar nisso de forma global, e a ciência aberta, então, vem com essa proposta também de uma ciência, né, global, em que a gente possa olhar para o dado do colega lá da China, do colega da Europa, do colega, e que a gente possa, então, reutilizar esses dados até, né, pensando nas questões, não só em questões econômicas, mas questões, né, dessa eficácia também. Envolve também acesso e equidade, né, a gente sabe que o globo também, ele não é igual, e os acessos não são iguais, os financiamentos de pesquisa não são iguais, né, as perspectivas não são iguais, e a ciência aberta também vem discutir um pouco disso, olha, não dá para a gente, por exemplo, eu vou passar aqui, que eu acho que eu já entro aqui no próximo, não dá para a gente pensar, né, em sistemas, eu acho que, peraí, eu vou falar desse daqui, não dá para a gente pensar, desculpa, te interromper, se você quiser assumir o controle, antes, tá. Ah, tá, desculpa, eu não estou com controle, é isso, né? Não, tá, nada. Desculpa, desculpa, Marcela, a gente ensaiou, mas não deu certo, esqueci, para variar, né, Marcela? Onde eu estou? Eu estou em qual slide, Marcela, o que vocês estão vendo? Estava no segundo, bom, agora você está no porquê ciência aberta. Tá, então eu já falei desse, então eu estava nesse daqui já, assim, e o porquê que a gente, né, por conta que essas questões, elas não são iguais para todo mundo, né, por exemplo, toda a questão de acesso aberto a publicar em acesso aberto, ela gera em torno de um negócio hoje, bastante lucrativo, por exemplo, para editoras comerciais, né, e todos, todos os grupos de pesquisa, todos os pesquisadores, têm condições de pagar as taxas de processamentos, né, com aqueles valores exorbitantes da mesma forma, tanto do norte quanto do sul, estamos no mesmo, né, nessa, não temos igualdade, então a ciência aberta, ela vem um pouco discutir, discutir um pouco dessas questões. E aí, ela tem também consigo vários, vários, vários desafios, né, desafios do próprio, do próprio funcionamento, né, do sistema de, do sistema científico, das regras, né, de ingresso, de permanência dentro do campo, em que a gente tem que ter alguns tipos de troféus, tem que ter alguns reconhecimentos, e próprio sistema de avaliação, que você tem que publicar, por exemplo, numa revista A1, para impulsionar, né, questões de currículo, questões de avaliação, seja de programas de pós-graduação, então, é, todo esse processo, vem, vem, vem ser discutido, pelo menos pela ciência aberta, o quanto que a gente está dando, é, olhando para isso de forma mais quantitativa do que qualitativa, e aí, é, dentro desse, dentro desse, desse, desse espaço, a gente chega na questão do dado, né, o dado, e aí, já tentando já encaminhar para a questão, é, especificamente, dentro desse grande ambiente de ciência aberta, olhar para a questão do dado, né, o dado, né, a gente tem percebido, a partir de financiadores, a partir de revistas científicas, né, e a partir de diversos, diversos fluxos e processos e atores, dentro do campo científico, que ele tem sido cada vez mais solicitado, né, seja, por exemplo, aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma pesquisa que, né, que, foi retratada por conta que a pessoa não, não conseguiu compartilhar, não conseguiu mostrar que os dados que ela, que ela, que ela publicou num artigo científico, eles, eles eram verdadeiros, né, então, assim, tem, tem diversas questões dentro desse contexto, mas, por outro lado, né, eu aqui, eu estou falando de ciência aberta, a gente tem que ter, refletir também que dado virou, né, um grande ativo na sociedade atual, né, grandes empresas faturam muito, né, tem, tem todo um negócio em torno dos dados, então, eu acho que, né, para além de todas as questões que são primordiais, claro, de legais, éticas, tem questões financeiras também, tem interesses políticos, interesses, dados mudam eleições, né, dados promovem desinformação, então, a gente está aqui num, num sistema bastante complexo, a gente está, né, nossos dados são o tempo inteiro, dos financeiros, né, captados por grandes empresas, e não só, eu estou falando de tech, das big techs em gerais, mas também por indústrias farmacêuticas, por questões farmacêuticas, então, a gente tem toda uma reflexão, a gente não entra no movimento, aí eu já pensando, né, como é que a gente trabalha nesse contexto, dentro da Fiocruz, trazendo essa afirmação, para trazer, então, mostrar um pouco do trabalho que a Fiocruz vem fazendo nesse contexto, a partir de toda essa reflexão, como é que a gente compartilha dados, como é que a gente, né, incentiva todo esse movimento de ciência aberta, considerando todo esse, esse, esse contexto, né, e como é que a gente faz isso de forma segura e controlada, a Lays acabou de falar, por exemplo, que é uma responsabilidade institucional, né, a LGPD reconhece isso, vazamento, questões relacionadas a, por exemplo, vazamento de dados, quem vai receber, né, quem vai ser responsabilizado, vai ser a instituição, via, né, a LGPD, então, a gente tem toda uma preocupação institucional, a partir de políticas, né, aprovadas pelo CD, pelo nosso Conselho Deliberativo, né, para tratar essas questões, então, a Fiocruz está assumindo, né, que ela precisa trabalhar dentro dessa perspectiva, né, da gestão, do compartilhamento e da abertura de dados, ela precisa trazer segurança e controle para dentro de toda essa questão, então, toda a política de dados da Fiocruz, ela foi construída dentro dessa perspectiva, né, de responsabilidade mesmo institucional, e aí eu trago aqui uma linha do tempo, né, que esse assunto ali não acontece agora, né, a gente vem desde 2017 discutindo, ouvindo a comunidade, escutando o pesquisador, como é que a gente trabalha isso, de novo, de forma segura, de forma controlada, e que a gente possa, então, também favorecer esses avanços científicos que a gente vem trabalhando. eu não vou ficar aqui também tentando falar de cada um ponto que a gente precisaria de muito tempo para isso, mas eu faria alguns destaques, a gente então tem essa política aprovada em 2020, e em 2022 a gente lança um repositório institucional de dados, um espaço, uma plataforma, por exemplo, que os pesquisadores da Fiocruz, eles têm garantido ali, né, todo um trabalho, todo um apoio, inclusive jurídico também, né, todo um serviço de depósito para apoiar eles nesse trabalho. A gente tem um sistema que faz um planejamento da gestão dos dados, que é o Fio DMP, né, que foi desenvolvido pelo ICICT, inclusive que agora vai ter um módulo especial para a área de pesquisa clínica, a gente acabou de acordar isso em três meses, possivelmente vai ter um formulário específico para pesquisa clínica, e a partir disso a gente tem feito também diversas colaborações, acho que já foi mencionado também aqui mais cedo sobre a The Global Health Networks, essa rede global, né, que a gente vem trabalhando juntos, a gente agora está fazendo parte também da aliança estratégica da Fiocruz com o DNDI para discutir essas questões, e tem outras que não daria todas aqui nesse slide, mas, por exemplo, a Rede de Reprodutibilidade Brasileira, a Carmen deve falar um pouquinho disso na fala dela, porque nós estamos lá representando a Fiocruz, então a gente vem trabalhando isso com esses parceiros. E aí a Fiocruz olha para isso e pensa em todo, né, a gente está construindo um trabalho a partir de todo o ciclo de vida dos dados, né, a gente tem que ter toda essa preocupação desde que o dado ainda está sendo planejado até, por exemplo, a sua preservação digital, né, a garantia de que aquele dado vai ficar ou não, né, em alguns casos nem precisaria ficar para sempre, né, historicamente sendo tratado como um dado histórico, mas, em alguns casos, sim. Então, a Fiocruz está fornecendo um ecossistema, né, tecnológico integrado para tentar trabalhar isso. Então, o Fio DMP, que é o Sistema de Desenvolvimento de Plano de Gestão de Dados, vai conversar com o Arcadados, assim como o próprio RedCap, o Leandro, né, a gente tem trabalhado muito próximo para fazer uma integração automática do RedCap, né, para o pesquisador poder apertar um botão e exportar o seu dado para o repositório Arcadados, onde esse vai conversar com outro repositório, que é o repositório de preservação digital da Fiocruz, chamado Arquivematica. Aqui é só uma, né, o endereço, né, do Arcadados, para quem quiser conhecer, quem não conhece ainda, ele é organizado por coleções, cada unidade tem a sua coleção. Hoje, né, as unidades, a gente ainda está num serviço de depósito assistido, a gente assiste todo o depósito, porque a gente está em processo de aprendizado, a gente construiu diversos documentos legais, em que, por exemplo, o pesquisador tem que assinar, né, um termo de sessão sobre os seus dados para a Fiocruz, porque, no final, quem vai responder por esses dados é a Fiocruz, como a Lays explicou. Então, a gente também, a gente, antes de depositar o dado, a gente tem toda uma conversa sobre questões éticas, sobre questões jurídicas e sobre outras questões, e sobre questões de gerenciamento de dados. Então, hoje, a gente, né, ele é um repositório, dos repositórios institucionais brasileiros, ele é o maior mesmo, a gente tem mais de 197 mil arquivos já dentro do Arcadados, e a gente vem, então, aprendendo aí em todo esse processo. Eu só queria ressaltar aqui, né, que ele está aberto para qualquer pesquisador aqui da pesquisa clínica, principalmente, a gente tem aprendido muito, porque é um grupo em que a gente tem feito uma parceria muito, né, muito forte para desenvolver todas as questões de governança, toda a documentação, tem aí um processo, né, que começa com o próprio pesquisador no planejamento do seu dado, no planejamento da sua pesquisa, como é que ele vai gerir esse dado, né, como é que ele vai tratar, né, olha, vai ficar no RedCap, eu vou coletar via RedCap, então, né, como é que eu vou trabalhar, eu tenho toda a documentação, para esse compartilhamento, ele necessita de toda uma documentação de contexto, para que um reuso desses dados por outro pesquisador, ele possa ser facilitado, e seja útil mesmo, ele consiga reutilizar, porque um dado sem contexto, muitas vezes, ele não consegue ser tão bem reutilizado, e pode dar margens para, sabe, para má interpretações mesmo do dado, então, tem todo um processo aí, de organização desse dado, de trabalho com esse dado, até chegar na gente, que a gente lá está lá no repositório, e aí tem um e-mail, que é esse daqui, que eu deixei disponível, em que vocês podem mandar o e-mail para esse, para essa conta aqui, em que a gente começa todo esse processo, a gente tem recebido muito, a gente tem dado muito apoio a pesquisadores que estão em processo de submissão de artigos, por exemplo, essas revistas que estão pedindo a disponibilização do dado, eles não falam onde, então, a gente, o repositório, ele responde a todas essas questões, dessas disponibilizações, tanto de financiadores, quanto de revistas, e outras, para colaborações, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, isso ficou desconfigurado aqui, mas é só aqui para mostrar como é que é o processo de depósito assistido, que eu estou falando aqui de depósito assistido, o pesquisador vai ter que preencher um formulário, a gente vai fazer uma reunião com o pesquisador, e aí vão ter inúmeros termos para garantir institucionalmente que a Fiocruz está se responsabilizando sobre esses dados, que no final, isso é importante, como a Laysa falou, para fingir leis. Aqui eu só trouxe um exemplo para vocês verem, nem todo dado que está no Arca Dados, é sempre uma questão, ele precisa ser aberto, não, na verdade, a gente só recebe dado anonimizado no Arca Dados, então, todas as questões de dados identificados, elas precisam ser trabalhadas antes, ou a gente recebe pseudo anonimizados, ou anonimizados, no caso do pseudo, a chave tem que estar em outro ambiente, não pode estar dentro do Arca Dados, e aí a gente, o pesquisador, ele pode, mesmo anonimizado, como a Laysa falou, não necessariamente quando está anonimizado, ele já não é mais considerado um dado pessoal, mas mesmo assim, a gente, o pesquisador pode entender que ele quer manter esse dado fechado, restrito, e só a partir de uma conversa com esse pesquisador, ele pode decidir abrir ou não para essa colaboração, isso tem dado alguns frutos, eu vou mostrar também aqui para vocês, aqui é só mostrando numa revista como é que fica isso, que um exemplo, inclusive são dados da pesquisa do André, que ele colocou no Arca Dados, e aí como é que isso fica disponibilizado, todo pesquisador recebe um DOI, consegue ser citado por esses dados, e aí toda a discussão de como é que a gente premia, que eu acho que foi a pergunta da Daniela, ou como é que a gente reconhece, por exemplo, quem está trabalhando com um biobanco, quem está fazendo, gerenciando um biobanco, ou quem está, por exemplo, depositando um dado, isso tudo é pauta para a discussão no Fórum de Ciência Aberta, que a gente vai enfrentar inclusive no próximo ano, que é a última reunião que eu estou dando um spoiler, que a gente vai discutir no Fórum de Ciência Aberta. Aqui é o exemplo que eu falei, aqui é um dataset de Hansenise, de dados sobre Hansenise, só com o depósito, ele foi um dos nossos pilotos, foi um dos primeiros datasets lá dentro, já tiveram 16 solicitações de colaboração, esse dado ele fica fechado, ele não fica aberto, mas como no repositório tem a possibilidade de qualquer pesquisador que tenha acesso aos metadados, metadados são os dados sobre dados, título, assunto, autores, um conjunto de dados que a gente tem sempre colocado em português, inglês e espanhol, para que ele possa ser recuperável, porque o Arca Dados ele está sendo, ele é indexado por bases internacionais, então uma busca que você faz lá na Europa, vai descobrir o seu dado aqui no Brasil, porque ele está sendo indexado, mas não vai descobrir o seu dado, não vai olhar o seu dado, vai olhar os metadados sobre o seu dado, então vai olhar qual que é o título de uma pesquisa que está sendo feita e aí quem tem interesse em colaboração, aperta um botão que é contactar o proprietário do dataset e aí começa um processo de negociação entre o pesquisador e esse outro possível interessado em colaboração, então aqui a gente já trouxe um porque a gente recebe uma cópia desses emails a gente enquanto coordenação do gerenciado, como a gente gerencia o repositório, a gente recebe uma cópia e nessa cópia a gente viu que, por exemplo, tiveram 16 pedidos só nesse dataset de colaboração para esse pesquisador, né, e aí isso pode gerar diversos outros usos e a gente pode apoiar diversos, né, tipos de pesquisas e acelerações aí, então, desse processo. Só agora para fechar mesmo a conversa, eu queria só falar para vocês o que a gente vem pensando para o Arca Dados do Futuro, né, para essa principal ferramenta aí de compartilhamento, já que o tema aqui da nossa conversa era ciência aberta e compartilhamento de dados, é que a gente tem investido muito em capacitação, né, em educação, em cursos, em disciplinas sobre esse tema e aí a gente, então, né, a partir de um programa de desenvolvimento de pessoas que a gente lançou setembro desse ano junto com a escola corporativa da Fiocruz, a gente pretende desenvolver competências nas unidades para que a própria unidade, por exemplo, faça esse trabalho que eu estou falando que a gente vem fazendo, né, de depósito assistido, de apoio ao pesquisador, para que pessoas dentro das unidades que foram indicadas para compor os núcleos de ciência aberta das unidades possam trabalhar e serem responsáveis, fazer a curadoria dos seus próprios dados dentro da unidade. A gente entende que isso é um processo diferente, nem todas as unidades da Fiocruz estão no mesmo estágio, mas que a gente, então, vai trabalhar para apoiar todas as unidades, né, nessa grande rede aí de ciência aberta dentro das unidades, a, inclusive, fazerem a curadoria dos seus dados, né, dentro do Arca Dados. E, por fim, a gente, isso aqui não é tão futuro assim, a gente já começou esse processo, a gente está certificando o repositório com selo internacional que se chama Core True Seal, né, que é baseado nessa ISO que está aqui. Então, a gente está em processo de certificação e a gente logo vai ser, né, um dos primeiros repositórios brasileiros, eu não conheço outro por enquanto, institucional brasileiro, que tem, né, esse selo e a gente está nesse processo. Bem, eu fico por aqui, fico disponível, então, para qualquer conversa e muito obrigado novamente por poder participar desse, dessa, né, desse evento aqui com vocês e estar junto mesmo no dia a dia, aprendendo muito com vocês, né, e compartilhando aí diversas questões, diversos desafios, mas é uma vontade muito grande de fazer ciência aberta mesmo, de fazer compartilhamento principalmente, colaboração em ciência e avançar aqui nessas discussões no âmbito da Fiocruz e do Brasil. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa, foi ótima a sua participação, obrigada por aceitar o nosso convite, esperar mais um pouquinho, o pessoal que quiser já mandar as perguntas e respostas ao nosso ícone de PIR, tá bom? Fica à vontade que em breve a Vanessa também vai poder responder. Bom, então, com isso, eu convido a Carmen, senhora Carmen Penido, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde e também coordenadora da Comissão de Integridade em Pesquisa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho sobre os informes da Comissão de Integridade em Pesquisa. Com a palavra. Obrigada, Marcela, boa tarde a todos os participantes. Eu agradeço à Comissão Organizadora pelo convite, especialmente ao André Daier e pelo espaço no evento de hoje para falar sobre a Comissão de Integridade em Pesquisa da Fiocruz. Eu já parabenizo o evento pelo primeiro dia, pelo sucesso de hoje e manifeste também minha alegria em falar depois da Vanessa porque a gente tem um entendimento muito claro que a ciência aberta e a integridade em pesquisa andam de mãos dadas. Então, como a Marcela falou, eu me chamo Carmen Penido, sou especialista em pesquisa pelo CDTS e atualmente estou muito recentemente como coordenadora da Comissão de Integridade em Pesquisa. Antes de falar, Marcela, eu quero passar, não? Isso, pode assumir o controle, por favor. Agora, acho que é você que vai ter que passar porque eu não estou achando essa possibilidade aqui, desculpa. Não foi só a Vanessa que você trabalhou. na parte de cima, no canto esquerdo. aqui embaixo, não, está aqui, está pronto. Não, tem que assumir o controle primeiro ali em cima. Lá na parte de cima tem controlar. Pronto. Pronto. Deixa eu ver. Funcionou? Pronto. Agora é o seu controle. Está ótimo. Bom, então, antes de falar, apresentar a comissão, eu vou falar rapidamente sobre integridade em pesquisa, entendendo que não é um tema tão familiar, né, para todas as pessoas, e trago, então, a definição do guia de integridade em pesquisa, que define a integridade em pesquisa como um campo de reflexão sobre normas, princípios e diretrizes éticas que devem regular o desenvolvimento da pesquisa acadêmica e científica da Fiocruz, incluindo todas as etapas do fazer científico, desde a concepção até a publicação. Ou seja, se trata da conduta responsável em pesquisa, desde a formulação da pergunta ou hipótese de todo o desenvolvimento da pesquisa até a sua publicação. Entretanto, é muito importante ressaltar que a integridade em pesquisa, ela não termina no momento da publicação do artigo científico. Essa, a integridade em pesquisa pode ser contemplada em diversas etapas pós-publicação, por exemplo, se se detecta erros ou dados não confiáveis em algum artigo, como a própria Vanessa acabou de ressaltar. Ou seja, quando se encontra algum dado duvidoso em um artigo, um processo de correção da literatura pode ser iniciado. E existem diferentes mecanismos pelos quais isso pode ser feito. Ele pode ser feito através de erratas, corrigendas, expressão de preocupação, ou até mesmo a retratação sentada pela Vanessa, que significa a invalidação de um artigo e do seu conteúdo. Bom, a integridade em pesquisa e a conduta responsável também deve ser contemplada durante a avaliação da pesquisa, seja em projetos, dissertações, as teses ou artigos científicos. Bom, em que reflete a integridade em pesquisa? A integridade em pesquisa é absolutamente fundamental para a confiabilidade do conhecimento científico, para a confiança na comunicação científica, tanto pela comunidade científica e acadêmica, quanto pela sociedade, e para a confiança e sustentabilidade das instituições de pesquisa. Desculpa, falhou aqui. Bom, são diversos os princípios e ações em integridade de pesquisa, que eu trago um exemplo de um chart que eu gosto muito, que inclui a honestidade na comunicação da pesquisa, a responsabilidade na conduta da pesquisa e na responsabilidade social, que a gente chama de social accountability, na imparcialidade na análise de dados e análise e estatísticas, transparência na abertura de métodos e dados, trazido agora pela Vanessa, autoria responsável, seja no reconhecimento de contribuições que justifiquem a autoria e agradecimentos, e seja na responsabilização das suas publicações, recorrendo a mecanismos de correção de literatura, se necessários, a imparcialidade a imparcialidade na avaliação por pares e a declaração de possíveis conflitos de interesse, a responsabilidade na orientação, na formação de pesquisadores e na relação saudável entre aluno e orientador e, acima de tudo, respeito por todos os envolvidos na pesquisa, nos seus valores e cultura. Bom, nesse contexto, cabe ao pesquisador desenvolver suas atividades de pesquisa com respeito aos valores, princípios e deveres com zelo pela imagem institucional e a sua própria e em busca de imparcialidade frente a qualquer tipo de pressão que se choque com os interesses primários da pesquisa. Em contrapartida, cabe, no caso da nossa instituição, uma série de providências que estão descritas no Guia de Integridade em Pesquisa e que tem como objetivo assegurar a promoção da cultura de integridade em pesquisa. E dentro dessa que eu só vou ressaltar a primeira providência que fala sobre a promoção da liderança e o apoio à condução responsável na pesquisa. Bom, nesse contexto, então, a Fiocruz instituiu em dezembro de 2020 a Comissão de Integridade em Pesquisa – desculpa, me perdi ali com a mensagem que entrou – que tem como missão atuar como uma instância consultiva e educativa sobre integridade em pesquisa. Essa comissão foi coordenada pelo doutor querido doutor Sérgio Rego, que é o pesquisador da ENSP de 2020, desde a sua criação dessa versão atual até 2023, até dois ou três meses atrás. O Sérgio teve um papel absolutamente fundamental não só para o funcionamento da comissão, mas também para a criação dessa comissão, atendendo a uma demanda do Rodrigo Correio e da Nisa Trindade e recrutou, então, diferentes servidores, diferentes unidades com diferentes expertises, formando uma comissão com caráter multidisciplinar. É importante dizer que a SIP não tem representação por unidades, mas ela tem um compromisso de ser compostas por membros com diferentes expertises que possam auxiliar de forma complementar as análises feitas pela comissão. Bom, então, o que é a SIP? A SIP é uma instância consultiva e educativa sobre integridade em pesquisa vinculada à vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas que integra o sistema de gestão de integridade pública da Fiocruz instituído pelo Programa de Integridade Pública aprovada pelo CD em 2018. E o nosso objetivo é orientar profissionais que atuam na função de pesquisador independente do cargo que ocupam no plano de carreiras da Fiocruz de pesquisadores visitantes e de estudantes conforme o integridade em pesquisa da Fiocruz que estabelece como princípios a honestidade intelectual a responsabilidade o respeito e a imparcialidade e a transparência Bom, nossas competências são identificar riscos com o propósito de prevenir as práticas prejudiciais à pesquisa e à má conduta em pesquisa estimular e executar ações educativas produzir material autoinstrucional e eventos relacionados à integridade em pesquisa Também temos como competência emitir instruções normativas encaminhar possíveis casos de má conduta em pesquisa e atuar como pareceristas ad hoc por convocação de instâncias investigadoras de integridade A CIP também pode estabelecer cooperações nacionais e internacionais e integrar redes ou iniciativas globais de atuação Bom, recentemente aproximadamente como eu falei do Sérgio dois ou três meses atrás a gente teve uma reorganização na composição da CIP atualmente a gente conta com 18 membros eu e Rimena na coordenação da comissão com apoio da Marina Lima na secretaria dentre esses 18 membros a gente tem representações permanentes da UGI da VPEIC da BPPCB e da COGEP representados pela Simone Borges Isabela Delgado André Daer e Andréa da Luz e como a gente atua a CIP atua recebendo consultas e denúncias para apreciação da comissão as consultas são feitas diretamente pelo meio da CIP que é CIP arroba Fiocruz BR e as denúncias são feitas via ouvidoria que depois de uma análise preliminar da denúncia entendendo que essa denúncia se encaixa então dentro do escopo da integridade de pesquisa encaminha essa denúncia a CIP tanto as consultas quanto as denúncias são recebidas pela coordenação que designam então relatores para elaborar uma minuta de parecer que depois é apreciada e debatida em plenária nas reuniões da CIP e às vezes refeita a várias mãos a gente também realiza conversas ou reuniões com as partes interessadas para dar esclarecimentos ou orientações que tem sido recentemente até um processo bastante produtivo bom as consultas então se referem a todo o espectro de condutas em pesquisa desde as boas práticas e a conduta de acordo com a integridade em pesquisa como aos desvios nos desvios de integridade que a gente chama de práticas questionáveis em pesquisa ou práticas prejudiciais à pesquisa e a má conduta em pesquisa já as denúncias são recebidas quando a suspeita de desvio de integridade então incluindo aqui já suspeitas de práticas questionáveis ou de má conduta em pesquisa a má conduta em pesquisa ela é definida assim digamos de forma conservadora por fabricação falsificação e plágio essa é uma definição que foi feita pela OSTP que é o Escritório de Políticas de Ciência e Tecnologia do Governo Americano em 2000 mas é importante dizer que essa definição é reconhecida globalmente incluída em diferentes diretrizes e guias internacionais incluindo o guia de integridade da Fiocruz e quando a gente fala das práticas questionáveis em pesquisa a gente fala de práticas que são muito mais comuns do que as práticas do que a má conduta em pesquisa e que são práticas comuns à rotina da pesquisa elas não são necessariamente mal intencionadas mas elas podem e em grande parte sim comprometem o conhecimento científico então vou explicar um pouco sobre elas já que são tão comuns e tão mal recebidas então a gente pode incluir aqui é só uma lista de alguns exemplos a gente inclui por exemplo as práticas pouco cuidadosas durante o desenvolvimento da pesquisa ou coleta de dados registros imprecisos ou ausência de registros em atas ou da forma que for oficializado no laboratório ou no ambiente de pesquisa análises estatísticas inadequadas que são chamadas também de estrangulamento de análises estatísticas ou P-Hacking seleção de resultados ou cherry picking que é uma seleção de resultados para montar uma comunicação científica que convém ao pesquisador contar sua história ou fazer uma comprovação da sua hipótese omitindo por exemplo resultados negativos que é uma das práticas que mais enviesa o conhecimento científico e leva a baixa reprodutibilidade na ciência Vanessa comentou que eu ia falar sobre a rede de reprodutibilidade infelizmente não vai ter tempo para isso mas trago aqui já uma prática que compromete bastante esse movimento que a Fiocuro está se engajando tanto nesse momento a gente tem como prática questionável em pesquisa desenho experimental inadequado que leva por exemplo a desperdício de recursos financeiros de uso de animais em pesquisa do envolvimento de seres humanos na pesquisa de forma desnecessária a gente tem a parcialidade na análise e na comunicação dos resultados de novo levando ao enviesamento conhecimento científico práticas de autoria irresponsável seja ela honorária de presente ou fantasma publicação duplicada também chamada de publicação redundante ou por alguns autores como autoplágio que é um termo que tem sido bastante discutido na área de integridade a fragmentação do artigo ou publicação salâmica é quando se pega uma unidade de comunicação científica um conjunto de resultados que poderia ser comunicado em um artigo e se fragmenta ele em prol de se ter um número grande de publicações sobre a qualidade do artigo conflitos de interesse não declarados práticas de citação irresponsável ou apoio ou estabelecimento de revistas ou conferências predatórias vale comentar que essa é uma prática que tem crescido e que não está sendo exclusiva de pesquisadores em início de carreira ela também tem sido observada em pesquisadores sêniores isso é um assunto que tem que ser bastante falado e quanto ao prejuízo da confiabilidade do conhecimento científico não há exatamente uma distinção entre o prejuízo causado pelas práticas questionáveis em pesquisa e pela má conduta e existe uma grande discussão na área de integridade em pesquisa ainda o quanto que talvez práticas desse rol de práticas questionáveis não devessem ser consideradas má conduta em pesquisa bom dentre as atividades educacionais que a CIP tem desenvolvido a gente tem uma disciplina transversal online que já está sendo feita em parceria com o campus virtual e com a VP para ser oferecida pelas pós-graduações da Fiocruz e não só oferecida pelas pós mas também mediada por elas ou seja a gente vai precisar também ter uma capacitação das pós-graduações para poder oferecer essas disciplinas de uma forma mais bem integrada vale também comentar que a gente está colaborando com a Global Health Network compartilhando o conteúdo dessa disciplina para ser oferecida em países colegas da América Latina sendo então aí gente faltou a palavra traduzidas desculpa traduzidas para o espanhol e a gente está desenvolvendo um curso auto-institucional online no campus um curso auto-institucional online para ser oferecido pelo campus virtual esse ainda está em fase de desenvolvimento e a ideia a proposta desse curso é que a gente tenha ele quase como uma atividade obrigatória para todos os alunos que ingressarem na Fiocruz bom outras atividades que a gente faz que a gente tenta misturar um pouco a apresentação da CIP que ainda é uma comissão apesar de já ter três anos ainda muito em desenvolvimento e muito ganhando maturidade então a gente tem atividades de apresentação da comissão como está sendo feito aqui hoje em diferentes unidades da Fiocruz e também fora da Fiocruz e diferentes palestras e debates que a gente tenta trazer então uma discussão mais aprofundada da temática finalizando aqui já a minha apresentação eu queria então falar sobre a criação do guia de integridade em pesquisa da Fiocruz que é considerado pela gente como um documento norteador tanto para os profissionais da Fiocruz quanto para as atividades da CIP bom o guia então foi instituído pela portaria 5.318 em março de 2020 e foi elaborado em consonância com as conclusões do oitavo congresso interno da Fiocruz sendo aprovado pelo CD em 2019 a gente tem então um entendimento que esse guia é proposto como uma forma de compliance como um documento de comprometimento à conduta responsável em pesquisa ele tem como uma proposta estimular a reflexão ética de todos os que desempenham atividades de pesquisa dentro e fora da Fiocruz e ele é utilizado como referência em atividades educacionais não só nas atividades da CIP mas também nas atividades que são feitas por cada um dos membros em suas atividades profissionais bom o guia contempla então sete tópicos principais que estão em consonância com diversos documentos internacionais então ele inclui autoria conflitos de interesse inovação e propriedade intelectual formação e educação de pesquisadores avaliação por pares informação privilegiada uma conduta em pesquisa e práticas questionáveis em pesquisa esse guia está desculpa esse guia está disponível aqui no portal da Fiocruz na nossa página da integridade de pesquisa junto com outros documentos é importante ressaltar que em 2024 parte desses documentos vão ser revisados como por exemplo o nosso fluxo de trabalho entendendo que a CIP ainda está em processo de amadurecimento e de muito aprendizado então como é a mensagem final eu trago que a promoção da cultura de integridade em pesquisa fundamental para garantir a transparência a qualidade e a confiabilidade do conhecimento científico e eu agradeço pela atenção e disponibilizo para o debate Carme muito obrigada pela palestra pelas palavras pelos informes e agora para finalizar o nosso primeiro dia do encontro convido Leandro Amparo que é o nosso gerente de dados da plataforma de pesquisa clínica da vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas para falar um pouco sobre o Redcap Fiocruz Leandro Oi pessoal boa tarde é que eu estou tentando abrir minha câmera aqui que ela dá umas travadinhas ainda é só você assumir o controle tá bom a palavra é sua obrigado tá comigo o controle né sim bom gente boa tarde a todos eu vou falar um pouco sobre o Redcap Fiocruz né que é mais uma iniciativa da VPPCB nessa questão de compartilhamento de dados dados abertos tudo isso então nós decidimos disponibilizar o Redcap para Fiocruz inteira né eu vou começar falando um pouco do que é o Redcap na verdade para quem não conhece e depois eu vou falar um pouco sobre o essa iniciativa do Redcap Fiocruz na instituição tá o Redcap vem dessa palavra que é Research da várias palavras na verdade no Research Electronic Data Capture que é um sistema eletrônico para captura de dados de pesquisa é um sistema web tá ele é como se fosse um e-mail tá um site mesmo que você acessa ali e todas as informações estão ali dentro ele é é um sistema seguro tá está em conformidade com várias leis e americanas ele também engloba muita coisa já da que a que a própria LGPD exige então o sistema já foi desenvolvido com esse intuito é e é um sistema que é usado para coletar praticamente qualquer tipo de dados em qualquer ambiente tá e ele foi especificamente voltado para captura de dados de pesquisa mas a gente usa para diversas outras coisas tá a gente usa para qualquer coisa que você possa pensar e fazer um formulário você pode usar o RedCap tá e existe também o consórcio RedCap que é uma rede de suporte de colaboradores são pessoas é um fórum online tá que as pessoas se comunicam e trocam ideias trocam conhecimentos e e perguntas e respostas porque assim o RedCap ele é um sistema gratuito tá qualquer um qualquer quem quiser usar pode se cadastrar e baixar o sistema na verdade você tem que ter uma uma estrutura de TI montada porque você precisa ter você poder instalar o sistema e usá-lo mas o sistema em si é gratuito disponibilizado para para instituições de ensino e pesquisa e instituições governamentais e como é é muito grande o RedCap está muito é muito grande hoje em dia eles não têm capacidade de dar suporte para todos então eles criaram essa rede que é o consórcio que eles chamam para as pessoas mesmo os próprios usuários se ajudarem compartilhar ideia e trocar conhecimentos e é uma das que eu vou falar mais à frente mas é uma iniciativa nossa que também na Fio Cruz tem uma rede dessa de usuários dentro da Fio Cruz tá as funcionalidades do sistema ele exporta os dados para Excel PDF SAIS STATA ROSPSS qualquer software de análise de dados ele tem um módulo de calendário e módulo de agendamento para organizar eventos e compromissos que era uma sempre foi uma coisa muito importante na pesquisa clínica para estudos longitudinais que você precisa acompanhar o participante que vai voltar daqui a tanto tempo daqui a um mês ou dois meses e o sistema tem isso agendado você consegue agendar já com as datas bonitinhas e agora você consegue compartilhar esse calendário dele com o Outlook com o do Google aquele calendário do Google então ele você consegue ver online também em outro lugar pode ter uma lista de contato de e-mail para convites personalizados e rastreios e corresponde isso é para o que ele chama de survey são aqueles inquéritos que a gente chama de inquérito aqui você pode mandar um link para a pessoa responder aquelas pesquisas online que o próprio respondente é que preenche a própria pessoa que preenche e nisso a gente consegue criar a lista de contato e convites personalizados para você que é quando a gente faz inscrições por exemplo para o curso que a gente vai dar a gente manda um link público para a pessoa poder preencher e fazer a inscrição e depois disso a gente manda uma pesquisa de satisfação isso a gente captura o e-mail da pessoa nessa inscrição e depois manda uma pesquisa de satisfação para a pessoa poder responder esses são os convites personalizados que o sistema faz formulários com link público pode ser enviado por e-mail e postado em um site de novo o link público a gente consegue usar pode postar em qualquer lugar a pessoa clica e se inscreve o sistema tem autovalidação campos calculados upload de arquivo ramificação lógica de ramificação autovalidação são aqueles intervalos que você consegue colocar num campo se você quiser capturar a idade da pessoa só de 18 a 65 anos então você consegue colocar um limite inferior e um limite superior nesses campos o sistema dá uma alerta de erro quando for digitado errado campos calculados o sistema faz cálculos entre campos que a gente usa muito para IMC por exemplo então ele faz o cálculo entre o peso e a altura e dá o resultado upload de arquivos a gente consegue guardar qualquer tipo de arquivo no sistema a gente usa para alguns estudos que tem imagens de feridas na pele ou você pode guardar também TCLE qualquer tipo de arquivo você pode guardar no sistema e ele permite também fazer que tem ramificação e lógica de ramificação a gente consegue ocultar campos que não são necessários para preenchimento naquele momento por exemplo perguntas de perguntas sobre gravidez para pessoas do sexo masculino então quando a pessoa responder sexo masculino a gente consegue ocultar essa pergunta no sistema e as APIs do Redcap são as aplicações externas para se conectar ao Redcap remotamente todo mundo já falou um pouco hoje sobre o Redcap e a gente chega nesse ponto que é a ideia de a gente fazer o sistema de Biobank falar com o Redcap e o Arca Dados falar com o Redcap via essas APIs são tipo portas que o sistema tem para ele conseguir se falar com outros sistemas então a gente lógico tem que ter uma programação por trás escreve um script por trás de programação para o sistema se falar e o Redcap já tem essa pré-programação pronta vamos dizer assim então se consegue fazer com que a aplicações falem com ele a gente usa muito para gerar relatórios que o sistema não gera a gente usa no Shine por exemplo com o Erd a gente gera relatórios e gráficos e várias informações sobre os dados de estudos a gente cria um site externo que acessa o Redcap online e traz esses dados na tela para quem estiver utilizando essa é a página do Redcap onde você pode se inscrever e baixar o Redcap se inscrever no FEM preencher a ficha para poder baixar o sistema não estou conseguindo enredar direito porque o zoom está ruim mas peraí hoje em dia hoje são da última vez que eu toquei essa página logicamente já eram mais de 6 mil instituições utilizando o Redcap no mundo inteiro em mais de 150 países 1.6 milhão de projetos que eu utilizo que o Redcap ele envia umas estatísticas para a universidade de Vanderbilt que foram eles que criaram o Redcap eles enviam estatísticas com o número de projetos que a gente tem no nosso nosso Redcap número de usuários e outras coisas para ele gerar essas estatísticas aí no topo do site deles para eles terem uma ideia de quantos usuários e projetos tem no sistema então são mais de 2 milhões de usuários e mais de 22 mil artigos que mencionam o uso da Redcap então assim é uma rede muito grande no mundo inteiro que já utiliza o Redcap esse é um exemplo de tela da Redcap de formulário de captura de dados com alguns tipos de campos tem campo de texto aberto um campo data aqui que ele vem com o calendário que a gente pode clicar e selecionar a data ou pode escrever também tem campos que a gente chama de combo box que é aquele campo de seleção que você seleciona várias opções aqui embaixo são campos que ele chama de rádio que são campos de uma seleção só você pode selecionar basicamente a mesma coisa da combo aqui de cima só que ele normalmente a gente usa combo box para quando são muitas opções para não poluir a tela ele tem essa opção de matriz também quando são várias perguntas com as mesmas respostas você consegue dividir em colunas e esse é um pouco do que é o Redcap é bem rápido e a gente tem pouco tempo mas dá para ter uma ideia do que é o sistema agora sobre o Redcap Fio Cruz a gente em 2021 a gente teve um contato do IFF na verdade o IFF entrou em contato com a Cogetic pedindo para instalar o Redcap porque eles não tinham estrutura lá no IFF e aí a Cogetic entrou em contato comigo porque já tinha uma instalação do Redcap na Fio Cruz ou não teria necessidade de fazer outra instalação isso foi em meados de 2021 que a gente começou essa conversa com o IFF e aí com a Cogetic nós decidimos também migrar o Redcap para um Redcap institucional para a gente poder disponibilizar o sistema para o Fio Cruz inteiro e aí o IFF foi o piloto nesse projeto eles contrataram um rapaz para administrar o Redcap para ser o administrador local que a gente chama de ponto focal ele passou umas duas semanas com a gente sendo treinado a gente ensinou ensinamos a utilizar o Redcap demos alguns treinamentos lá no IFF junto com ele ele que ministrou os treinamentos a gente foi para dar apoio e desde então o IFF vem usando elas já estão bem autônomos agora a gente quase não ouve mais falar deles e a gente implementou lá acho que nessa época de outubro de 2021 quando eles começaram a usar e a gente decidiu seguir esse mesmo modelo para o resto da Fiocruz inteira então o que a gente faz a gente pede todas as unidades que queriam usar o Redcap a gente pede que indiquem um ponto focal o dois para poder dar o suporte do Redcap nessas unidades porque a gente não tem braço aqui somos três trabalhando com o Redcap aqui na vice e a gente não consegue dar suporte para a Fiocruz inteira então a gente pede que venha essa pessoa a gente treina essa pessoa e a pessoa vai passar o conhecimento para a unidade vai administrar o Redcap vai criar os usuários conforme a necessidade a gente também criou o GT do Redcap Fiocruz um fórum de discussão o GT é um grupo de trabalho que a gente criou lá no início com esses administradores para a gente ajudar a treinar ajudar nas necessidades e continuar dando suporte a eles a gente se encontra ainda toda primeira segunda-feira do mês hoje a gente já abriu também para qualquer usuário que queira entrar e a gente criou também um fórum de discussão que eu vou falar um pouquinho mais à frente no Moodle da Fiocruz também para a gente ter suporte para dar suporte às unidades na troca de conhecimento as próprias unidades também e a implementação nas unidades da Fiocruz hoje nós já temos essas unidades aqui que utilizam esse grupo de pesquisa da saúde da mulher lá da Ensp eles usam o Headcap para a gente desde o início lá de 2015 a 2016 que eles começaram a usar eles sempre foram independentes usaram no espaço sempre foram independentes da gente mas usam até hoje e aí a partir daí depois veio o IFF e essas outras unidades Fiocruz Ceará Farmanguinhos Fiocruz Rondônia o próprio IFF a POC Fiocruz Amazonas Manaus e aqui o INCQS o CST e Biomanguinhos e por último foi a escola Politécnica lá na fica ali do lado da Ensp na verdade em setembro desse ano eles entraram em contato com a gente para a gente começar a implementação lá também com eles os acompanhamentos acompanhamento com as unidades a gente tem reuniões mensais a vara é aberta a todas as interessáveis sendo a Fiocruz obviamente perdão e um e-mail e a gente tem também criamos um e-mail para cada unidade tem um e-mail ponto redcap roba fiocruz para ser o e-mail da unidade para não ter o e-mail de ninguém voltado direcionado para ninguém então cada unidade tem um e-mail do Redcap nós criamos a comunidade do Redcap o Cruz no campus virtual a tela fica pequena mas dá para ter uma ideia do que é nós temos ali um fórum de discussão temos manuais e outros materiais de treinamento que a gente dá essas coisas a gente vai disponibilizando sempre tudo lá temos o Redcap em um minuto que eu vou falar daqui a pouquinho o que é temos perguntas e perguntas e respostas frequentes alguns links úteis e outras coisas esse QR Code que se alguém quiser entrar lá é só ler o QR Code que ele leva direto para para esse fórum para a comunidade no campus virtual lá dentro você tem as opções que aí tem o fórum de discussão que são perguntas e respostas a gente recomenda todo mundo a usar para dar andamento depois todo mundo poder responder porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro então acho você postando lá e alguém respondendo as pessoas podem tirar dúvidas e a gente vai colocando conteúdo lá no fórum já tem alguma coisa lá também o Headcap em um minuto foi uma ideia das meninas que trabalham a Natália e da Elis que trabalham comigo que elas fazem são vários são tipo manuais ensinando cada função do Headcap como é que faz elas fazem um videozinho de um máximo um minuto explicando cada função então já tem alguns vídeos lá e aí só clicar e vai visualizar o vídeo que ele vai te mostrar como é que faz cada uma daquelas daquelas coisas que estão ali e a gente está sempre adicionando mais novos e o porquê usar a qualidade é um sistema muito simples de usar simples de criar formulários e de de ótima usabilidade é um sistema muito simples de usar tanto para criar quanto para digitar e no final a base que sai dele os dados que a gente gera são dados robustos de alta qualidade vem com todos os metadados tudo de forma robusta é seguro o sistema fica hospedado na sala cofre da Cogetic monitorado por eles 24 horas por dia e eles também o sistema também é feito backup diariamente então a segurança está toda lá facilidade de uso também fácil de acessar e fácil de usar e a disponibilidade o sistema está disponível para todos utilizarem 24 horas por dia de qualquer lugar que você queira acessar a gente há pouco tempo também colocamos ele no login único então quem tem login único da Fiu Cruz consegue logar e acessar o sistema não vai ter acesso para a criação de projetos ainda mas se você tiver facilidade de uso já souber usar o sistema acessa lá e manda um e-mail que a gente disponibiliza também o acesso para criar projetos e se a unidade de vocês tiver interesse também qualquer unidade tiver interesse de utilizar manda um e-mail meu e-mail está aqui que a gente marca uma reunião e conversa sobre disponibilizar na unidade de vocês bom pessoal é isso aqui não me alongar muito para a gente não extrapolar o tempo obrigado Leandro muito obrigada pela palestra pela parceria também então estamos chegando quase ao fim eu peço que os palestrantes liguem suas câmeras para poder participar desse momento agora de perguntas e respostas eu vou direcionar aqui agora para o Arnaldo para ele poder assumir Arnaldo Oi está me ouvindo agora? Ah sim agora sim estava pensando o sistema bom se mais desculpa é só para complementar se mais alguém quiser fazer alguma pergunta também fica à vontade para mandar na sessão de perguntas e respostas perfeito perfeito Marcelo obrigado falhou para mim o finalzinho não não ouvi mas vamos seguindo então queria parabenizar e agradecer também aos palestrantes aí dessa parte da tarde não sei se vocês estão me ouvindo bem minha imagem parece que está um pouco acelerada mas vou seguir aqui qualquer coisa me sinalize então a gente vai seguir para as perguntas que nós tivemos aqui a Laysa já justificou a saída dela ela teve que viajar acho que a Laysa está em Brasília e deve estar voltando para Belo Horizonte que é onde ela mora mas deixo aqui também meu agradecimento pela fala dela muito importante e vamos começar as perguntas então com esse tempo que a gente tem a primeira pergunta que surgiu acredito que seja para a Laysa da Daiane que é sobre LGPD talvez a gente pode tentar se Vanessa conseguir também que fala sobre transferência de dados Vanessa você me dá um help aí se foi para você porque eu acho que foi para a Laysa como interpretar a proibição de transferência de dados de estudos em saúde pública terceiros do parágrafo segundo do artigo 13 da LGPD quem seriam esses terceiros qualquer um de fora do grupo do estudo realizado ou apenas grupos não envolvidos em pesquisa como por exemplo convênios médicos e outros grupos com interesse diferentes da pesquisa acho que é para a Laysa né Vanessa essa é bem advogada essa daqui depois a gente manda para ela tá Daiane aí a gente dá um retorno deixa eu seguir aqui assim para Vanessa da Tatiana tutra Vanessa como a ciência aberta pode reduzir a crise em reprodutibilidade há requisitos mínimos que possam garantir a confiabilidade dos dados inseridos no arca dados por exemplo recentemente saiu uma pesquisa me mostrou que mais de 200 pesquisadores acharam resultados diferentes para o mesmo conjunto de dados Vanessa Tatiana fez uma pergunta boa eu acho que a ciência aberta Tatiana trazendo uma visão de alguém que trabalha que pesquisa na área da ciência aberta pode apoiar sim a esse movimento de transparência da ciência deixar determinadas informações do processo científico mais transparentes e aí com maior chance das pessoas verificarem de tentarem reproduzir porque como eu falei logo no começo a gente não está falando só de dados quando está falando de ciência aberta você está falando de todo o processo científico por exemplo se a gente deixa por exemplo os cadernos de laboratório eletrônicos quem usa mais disponíveis então a própria as questões das metodologias dos códigos abertos não necessariamente abertos mas pelo menos disponíveis e passíveis dessa avaliação eu acho que assim tem todo uma normativa mesmo algumas regras algumas normas relacionadas a boas práticas de pesquisa associadas a plataformas a ferramentas da ciência aberta eu acho sim que elas podem apoiar na diminuição dessa crise da reprodutibilidade mas também entendendo que cada tipo de área do conhecimento é diferente na pesquisa clínica é de um determinado tipo na ciência sociais trata de metodologias mais qualitativas mas numa outra perspectiva então a gente não consegue usar os mesmos métodos para todas as áreas do conhecimento mas sim eu acho que a partir de todo o contexto do grande guarda-chuva da ciência aberta tem várias ações e várias ferramentas que apoiam tanto é que a gente está trabalhando nessa perspectiva junto com a rede brasileira de reprodutibilidade para apoiar nesse contexto principalmente no Brasil e no mundo que é uma rede oriunda de uma rede mundial obrigado Vanessa tem um pesquisador da FRJ que a gente levou no encontro de 2019 é o Olavo o Olavo exatamente ele que é o coordenador da rede brasileira de reprodutibilidade a Fiocruz entrou como membro institucional dessa rede como eu falei eu e Carmen a gente foi indicada para representar a Fiocruz mas assim institucionalmente falando mas assim ela é aberta para qualquer pesquisador então tem várias discussões muito interessantes lá eu acho que a gente no portal da ciência aberta quem tiver dúvida tem várias informações sobre isso a gente tem colocado algumas informações e também talvez na lista L não sei se alcançou todo mundo mas a gente depois pode também dar mais informações sobre isso depois se quiserem podem escrever para mim ou para Carmen e a gente vai tentando apoiar também a participação da Fiocruz nessa rede Perfeito Vanessa eu vou fazer uma pergunta para a Carmen eu já passo a palavra para ela que ela levantou a mão também talvez para complementar esse Carmen a Cris Bressani perguntou não é comum que o CEP questionem ao pesquisador sobre ferramentas seguras que utilizará para coleta e gestão e armazenamento de dados em seu projeto qual sua leitura sobre isso aí se você puder também já responder essa junto por favor Obrigada estou tentando baixar minha mão peraí foi só complementando a fala da Vanessa para a primeira pergunta de ponto geral né Vanessa a transparência e a rastreabilidade é que vão dar sustento a nossa própria percepção se a ciência está sendo reprodutiva ou não se a gente não tem informações lembrando até aqui na minha fala eu falei de por exemplo não publicação de dados negativos a gente passa a nem ter base para saber se essa ciência está sendo reproduzida ou não então a abertura de informações de modo geral ela é absolutamente essencial para a gente avançar né e sair dessa suposta né crise de reproducibilidade mundial né então acho que isso é uma coisa muito importante acho que a ciência aberta e a integridade de pesquisas de mãos dadas eu acho que seguem muito nesse sentido é passando para outra pergunta da Cristiane eu acho Cristiane que você vai falando de coisas absolutamente importantes para para o desenvolvimento de pesquisa e no caso de pesquisa envolvendo seres humanos e questões fundamentais da integridade em pesquisa e a confiabilidade final né desse desses resultados gerados então você está falando de coleta de gestão armazenamento né no caso de registro como vão ser tratados esses dados do ponto de vista da integridade em pesquisa isso é absolutamente essencial que seja feito que seja cuidado né então eu não sei exatamente de qual CEP você está falando eu já participei de membro como membro de um CEP mais externo a Fiocruz em que havia assim uma preocupação muito grande sobre a gestão armazenamento de dados então eu imagino que isso possa variar entre os CEPs né que os CEPs talvez tenham autonomia eu vou até pedir para a Rimena que é a coordenadora de junta da CIP complementar essa essa questão mas a minha visão de integridade de pesquisa seria estimular que os CEPs questionassem e acompanhassem isso são dados né a gente está falando de dados são essenciais então Rimena se você puder complementar aqui essa 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 leitura eu te agradeço certo obrigada Carmen e obrigada Cristiane pela pergunta mas também muito importante eu acho como a Carmen falou antes também na palestra na apresentação dela quando ela apresenta as práticas questionáveis duas práticas estão relacionadas com isso né que é a prática pouco cuidadosa né a sloppy science se você é pouco cuidadoso com os seus dados seus registros então você está com uma prática questionável perde a confiabilidade a confiança depois dos seus resultados a mesma coisa como os registros imprecisos a ausência de registros se você não tem um registro adequado dos seus dados você não tem um bom armazenamento de dados uma boa gestão de dados então dificilmente você vai ter uma uma qualidade na sua pesquisa em relação ao papel dos CEPs né eu chamo atenção né a fala da Ana Granato hoje de manhã em que ela falou né dessa nova resolução da da Conep que que a rede até eu até participei desse GT né que a gente participou da consulta pública desse desse novo dessa nova resolução sobre o uso de bancos de dados em pesquisa com seres humanos e é uma é parte da integridade da pesquisa a pesquisa em seres humanos mas a gente sabe que temos muitos outros tipos de pesquisa que também devem ser íntegras né não apenas aquelas analisadas pelo CEPs e na verdade atualmente está nesse mesmo horário está tendo a oitava jornada da Conep sobre exatamente esse tema elas ficam abertas depois no YouTube da Conep e aí recomendo assistir obrigado perfeito Ximena obrigado você Leandro vamos com uma para você boa tarde Leandro Daniela Campbell a iniciativa Redcap tem sido excelente com esse modelo atual as unidades têm acesso ao IFF mas não têm independência pois não ficam na condição de super usuário e dessa forma há modificações necessárias em formulário que só podem ser feitas após passar pelo ponto focal no IFF e depois por vocês essa demora especialmente ruim em casos de formulários online haveria possibilidade de aumentar a competência do ponto focal do IFF para que ele fique como super usuário deixa eu só confirmar aqui se ele não está como super usuário mas o problema disso é uma das limitações do Redcap a gente não consegue colocar todo mundo com todos os pontos focais como super usuário porque o super usuário do sistema ele tem acesso a todos os projetos de todo mundo então assim não seria ético o pessoal do IFF ter acesso aos projetos nossos por exemplo ou a gente ter acesso aos projetos do IOC e por aí vai então é peraí só um segundo e por isso também além disso o sistema ele tem uma outra limitação por exemplo a gente sempre recomenda ninguém a fazer não recomenda as pessoas a fazerem alterações com o sistema em produção quando o sistema como o projeto em produção quando o projeto está em desenvolvimento você pode fazer qualquer alteração que ele não vai pedir permissão a partir do momento que você vir ele para a produção ele vai pedir permissões para essas alterações então quando você faz uma alteração crítica e ele só pede para alterações críticas que a gente já desabilitou para alterações mais simples quando você faz uma alteração crítica que você corre risco de perder dados no sistema ele pede essa autorização para mim e eu que tenho que autorizar então assim é uma coisa que a gente gosta de restringir também a gente já teve problemas com isso até bem pouco tempo uma pessoa que eu não lembro de onde foi fizeram uma alteração no sistema me pediram para aprovar eu aprovei e conseguiram mexer o recorde de ID do sistema e o sistema perdeu referência e praticamente perdeu todos os dados me deu um trabalhão danado para conseguir recuperar esses dados desse projeto então assim eu sei que às vezes a demora é complicada mas às vezes é necessário porque assim eu todo dia de manhã e no final do dia eu olho todos os pedidos de alteração que foram feitos no sistema e eu aprovo eles no mesmo dia que eu olho então assim se demorar mais que um dia realmente eu não sei qual foi o problema normalmente a gente não demora mais que um dia e quando é alteração crítica eu mando um e-mail para a pessoa que fez esse pedido e às vezes também as pessoas demoram para me responder ou não me respondem então assim a gente vai deixando aquela alteração ali para não ter problema mas é isso é o tipo da coisa que a gente esse tipo de alteração eu não consigo liberar de forma alguma para ninguém fazer porque se eu liberar isso eu teria que liberar acesso aos outros projetos então assim são restrições do sistema que a gente não consegue alterar também beleza Leandro obrigado e só reforçando aí eu acho que a equipe de dados a gerência de dados tem trabalhado bastante quem está nos encontros desde o início sabe como era difícil esse assunto inserido dentro da rede e foi um trabalho eu diria de formiguinha de conscientização e hoje a gente tem realmente um caminho bastante percorrido e que eu acho que isso é um assunto que pode voltar para agregar também Vanessa vamos voltar para você algum horizonte para se implementar o núcleo de gestão de dados em pesquisa biomédica a exemplo do Gonçalo Moniz na Bahia nas demais unidades da Fiocruz não sei se você conhece mas ela a Cris está dizendo que tem o núcleo de gestão na Bahia a gente tem trabalhado muito próximo dos núcleos de ciência aberta Cris a gente cada unidade da Fiocruz cada direção de unidade indicou membros para compor os núcleos de ciência aberta das suas unidades mas é interessante você dizer que falar desse núcleo porque eu imagino que também tem a ver com um grupo de dados não sei se tem a ver com um grupo de dados aqui da plataforma mas a gente é interessante porque vai ter grande interação com esse núcleo eu acho que é muito importante na composição dos núcleos de ciência aberta das unidades de todas as unidades da Fiocruz entendendo que cada unidade tem sua especificidade sua particularidade tipo de pesquisa a gente sugere alguns perfis olha aqui seria interessante ter o grupo sei lá da pesquisa clínica se for o caso mas a gente fez algumas sugestões e aí a gente recebeu esses nomes eu não sei se exatamente se as pessoas do núcleo de ciência aberta por exemplo do DGM são pessoas que já estão nesse núcleo porque eu não conhecia esse núcleo mas se tiver alguma conversa alguma interação e de alguma forma que a gente possa apoiar essa implementação pode ter certeza que isso vai ser feito dentro desse processo que eu falei no final aqui da minha fala que a gente está fazendo via programa desenvolvimento de pessoas a gente está criando uma rede a partir desse programa desenvolvimento de pessoas em que a gente possa apoiar a construção para aquelas unidades que ainda não tem esse núcleo e a sustentabilidade dos núcleos que já existem das pessoas dos grupos que já estão trabalhando então a gente quer saber que tipo de suporte precisa como é que a gente pode apoiar muito parecido e aí com isso a gente está indo junto com uma grande equipe e aí entra a gente se associa à rede Fiocruz de biobancos de alguma forma a rede Fiocruz pesquisa clínica e aí não é uma coisa de um grupo só é uma coisa institucional de vários grupos que podem se apoiar e integridade que o Carme falou CEPES eu acho que está todo mundo junto na mesma direção isso que é um momento muito interessante que a gente está na Fiocruz eu acho que a Ana Paula também a Granato ela mostrou de manhã por exemplo o Fórum de Ciência Aberta tem representante do Fórum de CEPES do Fórum de Integridade de Pesquisa do Fórum de Divulgação então são vários fóruns que tem representante e a gente faz essas conversas de forma integrada então assim eu acho que todos esses grupos podem ir junto na implementação disso porque não adianta a gente duplicar esforço já somos muito poucos estamos sempre com equipes reduzidas e são sempre as mesmas pessoas nos mesmos grupos e a gente então vai fazendo isso tudo junto vai tentando diminuir esses trabalhos e tentando fazer isso junto Obrigado Vanessa é o que foi dito pela abertura também da doutora Lourdes é o ecossistema que se trabalha hoje que se fala tanto vamos voltando aqui para a Carmen agora Carmen a Cíntia pergunta podemos dizer que as comissões de integridade sejam uma tendência mundial as instituições de pesquisa que não possuem precisam repensar sobre a necessidade de sua existência para pesquisa em seres humanos podem gerar dúvidas se a denúncia deva ser feita ao CEPES ou a CIPES Obrigada Cíntia pela pergunta vamos a primeiro então as comissões de integridade de pesquisa são uma tendência mundial? sim são uma tendência mundial a gente historicamente sabe do pioneirismo nos Estados Unidos e depois países da União Europeia o Brasil entra nesse movimento ali já no início dos anos de 2000 no qual foram quando foram sendo geradas comissões de integridade em universidades não só as universidades mas agências de fomento também CNPQ por exemplo tem uma comissão de integridade de pesquisa então hoje quando se fala em integridade de pesquisa mundialmente é quase inaceitável existir uma instituição de pesquisa ou uma universidade que desempenha atividade de pesquisa sem ter uma comissão de integridade então isso sim é absolutamente fundamental e tem sido acompanhado não só as formações das comissões mas tem sido acompanhado também da elaboração de guias e diretrizes institucionais então independente de existirem guias globais mundiais reconhecidos internacionalmente pela comunidade de integridade de pesquisa é uma tendência que cada instituição tenha as suas diretrizes com digamos umas características que possam ser mais peculiares a essas a essas essas instituições então sim qualquer instituição que desenvolva atividade de pesquisa tem que pensar tem que ter uma comissão de integridade com esse caráter educativo e consultivo e além disso está começando a ser estabelecido também que é um fato comum também nos Estados Unidos e em algumas instituições europeias o escritório de integridade em pesquisa que tem um caráter já mais investigativo então assim isso é assim uma tendência que está crescendo sobre a outra pergunta se para pesquisa em seres humanos podem gerar dúvidas se a denúncia deva ser feita aos CEPs ou aos CIPs pode gerar dúvida sim porque a gente na verdade tem escopos distintos como a Vanessa falou a gente trabalha junto acho que assim a CIP SEUA e CEP tem pontos muito comuns e na dúvida eu acho que você pode pedir ajuda à ouvidoria então acho que tem questões que podem ser encaminhadas para o CEP por exemplo se souber que devido à aprovação de um projeto algo não está sendo seguido agora qualquer coisa referente à integridade de pesquisa essa denúncia pode independente de ser um projeto aprovado pelo CEP ou alguma coisa errada no projeto seja aprovado pelo CEP a CIP contemplar inclusive a gente já teve casos desses que são quase pontos comuns então entendo a sua pergunta e aí de novo assim falando da Fiocruz a gente tem a ouvidoria com esse papel fundamental de orientar também um denunciante para qual instância a denúncia deve ser encaminhada então acho que existem sim pontos comuns mas eu acho que na dúvida encaminha e qualquer coisa a gente devolve se a CIP recebe uma demanda que a gente não entende que esteja no nosso escopo a gente devolve para a ouvidoria e ela reencaminha então há sempre um diálogo aberto então acho que isso pode talvez não sei se responde a sua pergunta não sei se Rimena que também gostaria de complementar já que a gente traz o CEP Rimena é coordenadora de CEP então tem muito mais experiência para falar sobre isso sim eu queria ressaltar a sua Carmen em relação que a nossa comissão de integridade ela não é sindicante não abre sindicâncias que é consultiva educativa isso é bem importante que não pode se esperar que a gente faça isso a gente a investigação toda que isso tem que a gente pode formar como você falou parte de uma comissão um comitê que seja investigativo que seja formado para casos que a gente seja chamado mas a gente não faz sindicância e definitivamente a se a a integridade faz parte da ética da ética em pesquisa então temos uma base comum todas as todas as que está sendo falado na pesquisa e só que a integridade em pesquisa obviamente amplia para além da pesquisa clínica e a pesquisa em humanos então para a CEP pode ser feita a denúncia assim diretamente para o CEP ou até para a Conep muitas vezes não é claro qual é o CEP que analisou aquela pesquisa então diretamente pode ser feita para para a Conep no entanto está lá na plataforma Brasil isso pode ser acessado Obrigado Ximena a gente tem mais um minutinho só aí na verdade já extrapolando um pouco a agenda mas a gente teve um pequeno atraso eu tenho nas 15h40 mas acho que sempre bom essa conversa algumas aqui eu vou tentar ir um pouco mais rápido Yolanda estudante de nutrição perguntando sobre como participar de estudos com alimentação eu sugiro talvez entrar no 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 site da Fiocruz ou saber algum pesquisador que tenha projeto nessa área Arnaldo desculpa interromper eu acho que a Simone não sei se ela queria fazer algum complemento se puder fazer rapidinho não sei era de que complemento de onde desculpa não peguei da Simone isso da CIP da CIP tá pode ir eu acho que é mais importante você responder as perguntas das pessoas pode ir por favor tá desculpa eu não vi tinha visto e aí eu também aqui uma mais rápida eu vou pedir também para a Cristiane talvez o Leandro queira falar rapidamente na Fiocruz Pernambuco temos o Redcap próprio que está fora de uso devido a estar vinculada ao e-mail prévio aqui arroba CPQAM qual é a nossa perspectiva local talvez mandar um e-mail para vocês Leandro aí você responde para ela pode ser um pouco é uma coisa mais pontual é na verdade recomendação que eu tenho é que eu entrei em contato com a TI de lá para saber o que aconteceu porque a gente não tem acesso nenhum daqui show beleza aí Leandro aproveita e responde essa aqui qual a segurança das licenças de Redcap próprias das unidades então na verdade não existe Redcap próprio na unidade é um Redcap só da Fiocruz inteira e a gente cede ele para todas as unidades é o acesso é igual para todo mundo e a licença é uma só que a gente usa que é da Fiocruz e tem todas as políticas de segurança da Cogentica e do Redcap beleza Ricardo boa tarde gostaria de comentar sobre o projeto 782 votado na Câmara dos Deputados a gente trouxe ele de manhã também Ricardo depois a gravação vai ficar Ana Granato leu uma carta no início não sei se você estava no início do evento e depois fez uma apresentação também falando um pouco sobre ele mas depois fica gravado se você quiser rever essa parte Rodrigues Leandro tem a possibilidade do Redcap substituir o documento fonte isso é uma discussão para alguns dias a gente já vem com essa discussão a gente já fez isso diversas tecnicamente sim mas depende depende de CEP de projetos depende de tudo é uma discussão longa mas tecnicamente tem até legislação também que traz boas políticas beleza aqui Vanessa Laisla no contexto da pesquisa clínica como podemos estimar o real impacto do compartilhamento de dados na confidencialidade dos pacientes envolvidos em um estudo essa era da Laisla também Vanessa eu não sei se eu acho que eu posso apoiar na verdade o real impacto eu acho que existem vários estudos eu não sei quem perguntou mas é o nome da pessoa mas existem vários Cíntia Oi Cíntia existem vários estudos vários artigos depois se eu puder também ter eu vou ver qual é seu nome eu posso até enviar alguns desses estudos para vocês mas assim é isso o que eu acho que faz um pouco da minha preocupação de trazer aquela forma contextual anterior porque muito se fala de ciência aberta mas existem diversos tipos de ciência aberta por aí a gente está fazendo a gente está aqui tentando trabalhar de forma segura mais controlada muito responsável então assim a gente está com um projeto institucional Cíntia aqui eu estou falando assim para a pesquisa clínica dentro do contexto da Fiocruz a gente tem um projeto institucional bastante responsável e bastante cuidadoso relacionado a isso eu falei olha a gente não compartilha dados anonimizados mas assim existem estudos maiores e existem diversos tipos assim eu já vi situações em que pesquisador compartilhando dado identificado enviando banco de dados então assim existem a gente a gente está aqui tentando construir essa perspectiva de ciência aberta que é alguma coisa bem ampla vindo muitas vezes de forma um pouco atravessada e a gente está tentando trazer isso para a realidade brasileira para a nossa realidade aqui nacional e principalmente de uma instituição de saúde de pesquisa em saúde com todo esse cuidado mas eu posso depois te enviar alguns estudos que fazem essas que avaliam esse tipo de questão eu sei que existem muitos projetos internacionais bastante responsáveis também em relação a esse compartilhamento de pesquisa de dados em pesquisa clínica a própria The Global Health Networks aqui que foi comentada várias vezes aqui existem grupos lá que trabalham isso nessa perspectiva também muito cuidadosa da saúde porque é diferente até quando eu estou dando aula eu falo a gente tem ciência aberta que tem a ciência aberta da saúde que é um pouco diferente a gente não consegue extrapolar para o nível mais aberto de várias coisas que se fala em ciência aberta para dentro da saúde tem todo um cuidado aí e aí é isso que a gente vem construindo mas depois eu posso te passar isso se você tiver interesse eu posso te passar algum desses estudos tá Perfeito Vanessa qualquer coisa se quiserem mandar e-mail também para pesquisa clínica a gente reencaminha depois só tem mais duas aqui para a gente também não atrasar muito a finalização uma na verdade Vanessa é da Luísa que coordena o Rebeck não sei se você conhece ela fala como o Rebeck pode integrar as discussões de ciência aberta uma vez que temos várias convergências nessa discussão nacional e globalmente eu acho que a ideia da rede é exatamente isso é fazer essas pessoas se falarem Vanessa falar com Luísa é fantástico Luísa depois se você quiser o contato a gente pode fazer a ponte e aqui a Cristiane e Vanessa você poderia falar mais um pouco sobre essa disciplina transversal em compartilhamento de dados se ela é ofertada se é livre se é para todos como que é Vanessa Cris a disciplina transversal é introdução à ciência aberta e aí existe existe módulo existe um módulo do acesso aberto dos recursos educacionais abertos e existe um módulo que é de gestão de dados gestão, compartilhamento e abertura de dados a gente tem algumas aulas sobre isso é uma disciplina maior a Carmen explicou um pouquinho também na fala dela que vai ser lançada uma disciplina de integridade a introdução à ciência aberta foi lançada em outubro de 2021 nós já tivemos cinco ofertas e mais de 21 programas de pós-graduação da Fiocruz aderiram a essa disciplina uma disciplina transversal significa que qualquer programa de pós-graduação da Fiocruz pode aderir à disciplina ela é oferecida para qualquer programa a gente já teve mais de 250 alunos nessa disciplina a última a gente acabou recentemente com 86 alunos e com 10 deles sendo alunos estrangeiros porque a gente divulgou essa disciplina na rede na The Global Health Networks e vieram alunos interessados de outros países da América Latina interessados em fazer a disciplina que é em português então o grupo da América Latina teve interesse e gentilmente a COC o programa de pós-graduação da COC pode inscrever esses alunos via programa de pós-graduação mas é isso Cris a gente tem ali módulos dentro da disciplina maior que é a introdução à ciência aberta módulos sobre gestão compartilhamento e abertura de dados em que a gente discute tudo isso ensina como fazer pesquisa ensina como depositar ensina quais são as principais questões como preparar o dado é por aí essa perspectiva da disciplina beleza Vanessa muito obrigado a Daiane compartilhou uma mensagem da Simone também sobre uma ferramenta aqui depois quem tiver interesse poder colocar lá no chat também e aí devido ao horário eu acho que também encerrando esse bloco de perguntas eu queria novamente agradecer Vanessa muito obrigado pela parceria de sempre Carmen também obrigado espero contar contigo nas próximas acho que integridade é um assunto que está bastante em evidência a gente precisa falar mais na pesquisa clínica e Leandro mais uma vez Leandro deve estar na décima edição com a gente sempre participando dos encontros muito obrigado também por trazer a questão do compartilhamento de dados conosco e diante disso eu vou passar a palavra para a Marcela mas acho que nós encerramos nosso dia 1 aqui mas Marcela faça a finalização aí por favor não é um grande prazer foi um dia muito agradável muito obrigada pela participação de todos chegamos aí meu final com quase 200 pessoas ainda online eu agora vou vou pedir para quem quiser eu não sei se você conseguiu habilitar quem quiser habilitar a câmera por favor para a gente tirar uma super foto aqui do nosso primeiro dia de sucesso eu espero todos vocês amanhã para a gente poder participar de mais um dia cheio de palestra e experiência deixa eu colocar todo mundo sentado aqui no sofazinho aí então quem puder participar da foto abrir a câmera para a gente poder aqui fazer esse print tá e não estou te vendo hein cadê você vamos lá eu estou aqui o pessoal está abrindo acho que dá para tirar vários prints é isso gente obrigada pessoal tenha um ótimo dia tchau tchau obrigada Marcela tchau todo mundo tchau tchau pessoal tchau tchau